Oi amores, tudo bem lindonas? Hoje eu tô de volta e a resenha de hoje é super bafônica Eu resolvi testar e mostrar pra vocês o passo a passo desse poderoso butox capilar da Letmib Eu recebi esse butox da própria Letmib, tá? Já quero dizer que eu não usei em mim, tá? Dessa vez eu usei uma cliente porque o cabelo dela tava assim bem detonado E esse butox é um alisamento temporário à base de queratina, colágeno e óleo de coco, tá? Então ele não danifica, não deixa o cabelo elástico, mesmo que o cabelo já tenha essa tendência elástica Porque no caso do cabelo loiro que eu fiz hoje, o cabelo dela tava super detonado, loiro Ia ficar elástico se eu não tivesse colocado um colágeno nas pontas, no cabelo loiro no caso E aí eu aproveitei pra colocar a gelatina base de colágeno da própria Letmib Que eu também recebi deles, tá? E também tem resenha no canal com o passo a passo no meu cabelo E gente, foi muito bacana, eu adorei o resultado, a cliente saiu muito satisfeita também Peço que você se inscreva no canal, deixa aquele joinha, tá? Se você não for inscrito, ativa o sininho pra receber os vídeos novos sempre que eu postar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aí o antes, o depois Eu vou mostrar pra vocês Ficou muito bonito, o cabelo dela ficou mesmo muito bem tratado Então uma dica bem legal que eu vou deixar pra vocês, é claro Antes de fazer o butox, não esquece de tratar esse cabelo Ele não tem formol, não tem nenhum derivado do formol Ele tem uma consistência de máscara mesmo, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Gente, ele tem um cheiro muito gostoso de máscara, ele não tem cheiro de butox, tá? O cheiro é muito bom E ele é bem branquinho, bem emoliente Ele não arde no couro cabeludo, ele não arde na mão, tá? Ele dá um resultado super legal Então eu vou ler aqui pra vocês o passo a passo E aí vocês vão vendo aí como foi, ó O produto é assim Aplique o butox nos cabelos secos ou úmidos Eu vou mostrar agora aí pra vocês verem Tá? E apliquei em todas as mechas, mechas finas Você aplique em toda a extensão do fio Eu não apliquei no cabelo todo porque o cabelo da cliente não ia conseguir segurar Ele ia ficar elástico e ia quebrar, tá? Então eu apliquei só na parte preta, na parte virgem do cabelo dela Aí aqui diz que é pra fazer o tempo de pausa de 20 a 40 minutos Se for um cabelo fino ou um cabelo crespo, você deixa apenas 20 minutos Agora se for um cabelo mais grosso, mais resistente Você pode deixar 40 minutos Depois desse tempo de pausa, você enxágua Eu enxaguei o cabelo dela, né? E aí eu retirei o excesso de água Dividi o cabelo em mechas e sequei fazendo uma escova Na hora de secar, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu usei Porque faz toda a diferença, né? Eu utilizei essa escova que ela é a ProArt Ela tem uma trava aqui que mantém ela fechada Você tira e ela abre Ela é uma escova de cerdas mistas, tá? E ela, essa parte branca dela é cerâmica Então o que que acontece? Quando você... E ela tem os furinhos aqui em cima E ela é quadrada, como vocês estão vendo Então quando você coloca o cabelo da cliente Porque pra você fazer a utilização dessa escova pra secar o cabelo Você faz assim Você põe a escova no meio, faz assim E aí você vem com o secador E direciona o ar do secador nesses furos aqui E aí eu fiz isso Eu vim direcionando o ar do secador Por quê? Porque quando você... Quando o ar do secador entrar por esses furinhos Ele vai pré-aquecer essa placa branca Que é uma placa de cerâmica, essa placa branca E fica super quente Fica igual uma chapinha Aí ele vai aquecer essa placa E o cabelo vai secar super rápido E já seca alinhadinho, tá? Então essa escova é muito legal Você acha pela internet Essa aqui já tem muitos anos Acho que daqui uns dias eu tenho que comprar outra Ela é própria pra química E facilita a vida de quem faz escovas progressivas e botox Depois do tempo de pausa Enxaguei e vim pranchando em mechas bem finas, tá? Então eu pranchei o cabelo dela Todo o cabelo dela E ficou bem macio Bem bonito o resultado Eu vou mostrar agora pra vocês Que cabelo sedoso que ficou no final Gente, esse cabelo ficou muito macio Desse jeito aqui A cliente saiu daqui sorrindo pras paredes Ficou lindo Ficou lindo Eu quero agradecer a Let Me Be Por ter me enviado os produtos Eu amei esse produto Eu vi que ele realmente não detona Não deixa elástico nem nada Eu super recomendo Beijo grande Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo, amores E até o próximo vídeo, amores E até o próximo vídeo, amores